Salmos 48 A beleza e os privilégios de Sião Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, e eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores, como de parto oriente. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodiai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narrez a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Alegre-se o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Alegre-se o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Alegre-se o nosso guia até a morte.